Eu tenho certeza que você chegou até esse vídeo para tirar essa dúvida que está no título, que é justamente a dúvida de muitas pessoas que estão começando a trabalhar pela internet atualmente no marketing de afiliados. Você já deve ter visto em vários canais aí que muitos empreendedores digitais de grande nome no marketing de afiliados divulgam o Fórmula Negócio Online, mas afinal de contas, o que tem de tão especial para todo mundo divulgar esse treinamento para você começar a trabalhar pela internet? E é justamente nesse vídeo que eu vou te explicar detalhadamente o porquê e se realmente vale a pena você comprar o Fórmula Negócio Online e o que ele tem de tão especial assim para todo mundo divulgar ele. E aí, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. Eu sou o Paulo, trabalho aproximadamente 3 anos pela internet já como afiliado no marketing digital. E se você chegou no canal pela primeira vez, já se inscreve, ativa o sininho das notificações aqui embaixo e aqui eu vou soltar conteúdo sobre como você ganhar dinheiro pela internet, Instagram, redes sociais e tudo mais e inclusive sobre técnicas de como você ganhar dinheiro e ter um canal de sucesso no YouTube. Mas galera, voltando ao assunto aqui para o Fórmula Negócio Online, muitas pessoas ficam com dúvida, inclusive você deve estar com essa dúvida nesse exato momento que é todo mundo falando do Fórmula Negócio Online. Por que todo mundo divulga esse treinamento aqui? E cara, eu quero fazer algumas ressalvas aqui que vão responder a sua pergunta agora nesse exato momento. Eu, quando comecei o meu negócio online, eu ainda trabalhava como funcionário público. Se você não sabe da minha história aí como funcionário público, vou deixar um vídeo nos cards no seu canto superior esquerdo passando aí para você assistir depois. E cara, você não sabe o tamanho da dificuldade que eu tive para começar a trabalhar pela internet. Porque por mais que você seja aí forçado em computadores, internet e tudo mais aí, se você for começar a trabalhar pela internet e for querer pesquisar pelo YouTube os conteúdos que você vai usar durante o seu trabalho como afiliado, você vai acabar se perdendo, que foi o meu caso. E a resposta do porquê o treinamento Fórmula Negócio Online é o melhor e mais indicado pelos afiliados é justamente essa, pela organização e extremo conteúdo que ele possui. Olha só, essa é a nova área de membros aqui do Fórmula Negócio Online e como você pode ver, ele tem 216 aulas. Ou seja, eu costumo falar aqui para os meus amigos, inclusive iniciantes que me procuram aí para adquirir um curso, que o Fórmula Negócio Online é uma faculdade do empreendedorismo digital aqui voltado para o marketing de afiliados, porque você tem muito conteúdo realmente desde quando modelar a sua mente aqui, inclusive muitas das verdades aqui que poucos cursos passam a respeito sobre ganhar dinheiro pela internet. O Alex fala aqui e fala para você fazer um passo a passo aqui. É como se o Alex Vargas te pegasse pela mão realmente aí e te mostrasse exatamente o que você precisa fazer desde quando você começar a ter os seus primeiros passos no empreendedorismo digital até quando você começar a faturar seus primeiros reais aí como afiliado. E olha só, você consegue ver aqui, tem desde a pesquisa, validação de mercado, o que são nichos de mercado digital para você começar. Eu não tive dúvidas de quando eu comecei a fazer esse curso aqui que para escolher um nicho, realmente o Alex aí é especialista e ensinou direitinho. Eu comecei já com o pé direito, escolhendo um nicho que eu gosto e que tem uma procura muito boa no mercado. E se você gostaria de ter um blog, o Alex ensina você a estruturar o seu blog aqui desde quando você contrata o seu domínio em hospedagem até quando você já tem o seu blog totalmente formado e vai criar conteúdo para ele. E aqui embaixo ele tem 17 módulos e a partir do módulo 18 já começam os bônus aqui e tem um bônus muito especial mesmo aqui no Fórmula do Negócio Online que é esse aqui, o método vendas rápidas. Esse módulo aqui ficou incrível, ele é bem recente e é especial para você que quer ter resultado mais rapidamente. Mas lembre-se que a internet não é um mar de rosas. Você vai precisar produzir conteúdo, você vai precisar suar, vai precisar dar o seu máximo aí para conseguir ter resultados pela internet. E galera, é justamente por causa disso que muitos afiliados divulgam o Fórmula do Negócio Online. Pelo fato de ser o mais completo, de ter causado uma transformação positiva na vida deles, porque justamente foi o primeiro curso que eles fizeram e eu indico também o Fórmula do Negócio Online para você. E se você adquirir pelo meu link aqui, você vai ganhar os meus bônus exclusivos conforme você pode ver aqui no site, que são esses 16 bônus exclusivos. Eu vou estar deixando essa página aqui para você ver essa coluna aqui, o bônus diamante. Você vai ter o meu acompanhamento especial também aí, até quando você tiver os seus primeiros resultados. E galera, eu quero mostrar um pouquinho dos meus resultados agora, que não são muitos, mas eu me orgulho bastante de tê-los já, principalmente devido ao Fórmula do Negócio Online, porque eu estruturei um negócio que trabalha para mim e eu posso, inclusive, sair de férias nesse exato momento aí que os conteúdos que eu criei vão trabalhar para mim no automático. Aqui é na Amazon, nos últimos 30 dias, um projeto novo que eu comecei de tecnologia, vendendo produtos físicos e aqui foram R$115,00 atualmente, que eu tive como renda. Depois aqui, um programa de afiliados do HostGator. Aqui você pode ver que eu já faturei mais de R$2.000,00 aqui, divulgando a hospedagem de sites. E é uma das fontes de rendas que mais geram vendas para mim. Se você vir aqui, vendas em análise, conforme você pode ver, tem vendas aqui, muitas vendas em análise ainda, que está para cair para mim e são várias vendas. E além dos ganhos como afiliado também aqui, eu ganho através de receita no YouTube, porque justamente eu aprendi isso no curso Fórmula do Negócio Online. Como você pode ver, nos últimos 28 dias aqui, eu faturei R$331,00 apenas com a monetização do YouTube. Bom, como você pode observar, o motivo maior das pessoas indicarem o Fórmula do Negócio Online, inclusive falarem, se é um treinamento tão falado assim, é porque ele é ideal para você que é iniciante e vai te ensinar detalhadamente como você ter os seus primeiros passos como afiliado até quando você começar a faturar dinheiro pela internet. Eu vou estar deixando o link na descrição aqui do Fórmula do Negócio Online e você comprando por esse link, você tem direito aos meus 16 super bônus. E se você quiser saber quais são esses bônus também, eu vou deixar um vídeo aqui embaixo que explica detalhadamente quais são eles e o que você vai receber. Beleza? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações aí. Vou ficando nessa. Um forte abraço para você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!